Porque quando falamos da prisão após a condenação em segunda instância, estamos falando de uma mudança estrutural na organização dos processos e do sistema judiciário dos recursos especificamente, tanto assim que rebatizaram aqui, era a PEC da prisão após a condenação em segunda instância, daí já rebatizaram de PEC dos recursos, e como vocês já falaram, o Brasil é uma das poucas exceções onde alguém pode manter a liberdade mesmo se condenado por um órgão colegiado. Então, no caso, o réu é condenado, julgado e condenado na primeira instância por um juiz, julgado e condenado por um órgão colegiado e continua solto. Então, isso é um absurdo. E, por conta desses inúmeros recursos, 30 protelatórios, pelo que o deputado Sanderson já levantou, os 30 recursos, ele nunca vai preso. Então, se essa PEC elimina esses recursos, nitidamente haverá um avanço nesse combate à impunidade. Agora, a minha pergunta vai especificamente sobre as outras ações que estão em andamento. Porque, alternadamente à PEC 199, há outras iniciativas nessa Casa que também apostam em uma mudança no artigo 283 do Código de Processo Penal, que permite a execução provisória da pena após a confirmação da condenação em segundo grau. Então, a minha pergunta é, para o senhor, a aprovação da PEC 199 conflita ou inviabiliza, de algum modo, a alteração da legislação via o artigo 283 do Código de Processo Penal, seria coerente aprovar tanto a PEC quanto o projeto de lei? Então, sabemos que tem tanto o PL do senador Lazier Martins, a 166, como também temos um projeto de lei de iniciativa do Partido Novo 5932, através do nosso deputado Gilson. Então, essa é uma pergunta. E a outra pergunta é se realmente, na sua opinião, se aprovada essa PEC 199, poderá desafogar o número de recursos e processos nas Cortes Superiores, trazendo mais celeridade. Muito obrigada, senhor ministro. Deputada, muito claramente, eu acho que pode ser feito por proceder de lei. Na verdade, a minha compreensão, com todo respeito ao Supremo, é que a lei atual já permite a execução em segunda instância. Então, se pode fazer por lei, se pode fazer por emenda constitucional. A forma como for realizada, é claro que tem a sua relevância, mas o que é mais importante é que nós precisamos dar esse passo necessário. Se não pela PEC, se não pelo projeto de lei, aqui na Câmara, lá no Senado. E não há conflito nenhum, porque são reformas que caminham no mesmo sentido. Nós temos que ser pragmáticos no que diz a esse respeito. Se, eventualmente, a PEC não for aprovada, o que coloco aqui como hipótese indesejada, o que se verifica, o que se constata que aparentemente caminha-se para uma aprovação majoritária, assim se espera, que, se não der esse caminho, que seja, então, com um projeto de lei. Todos os esforços aí são válidos.